O que que começa com A? O que que começa com D? Tá do dedo, dói, dedão O que que começa com E? Elefante e empurrão O que que começa com F? Faca, foca e feijão O que que começa com G? Gato, gato e garotão O que que começa com H? Hot dog e hamburgão A, L, I, O, O B, 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 O C, C, S, G, O Tá do dedo, dói, 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 dã, dé, dói O que que começa com I? Ivo, índio e injeção O que que começa com J? Jacaré e jamelão O que que começa com L? Lagartixe e lampião O que que começa com M? Marmelade e macarrão O que que começa com N? Narizinho e narigão, o que que começa com ó? Olho, ondo e oração, o que que começa com p? Piniquinho, pinicão, o que que começa com q? Quarta, quinta, sexta, não A, E, I, O, Bá, Bé, Bó, Bó, Bá, C, S, C, Có, Bá, D, D, Dó A, E, I, O, Bá, Bé, Bó, Bó, Bá, C, S, C, 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 D, 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 D O que que começa com r? Rabanada e requeijão O que que começa com S? Sapo, sopa e salsichão O que que começa com T? Talharim e tubarão O que que começa com U? Urubu e não sei não O que que começa com V? Vaca, vela e violão O que que começa com X? Xixi, xuxi, xuxi, xuxuzão O que que começa com Z? Zero, zois, angadão Eu acho que já sabe ler Quem cantar essa canção Ae, e, oh, ba, be, bom, oh, da, se, 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 Cássia, cícó, cú, dá até de novo